Frases de Marco Aurélio sobre o amor. Ama a tua tarefa e serás respeitado, mas se fores sempre a mendigar o amor, serás desprezado. Quando te levantas de manhã, agradece pela luz da manhã, pela tua vida e força. Dá graças pelo teu alimento e pela alegria de viver. Se não vês razão para agradecer, a culpa está em ti mesmo. O amor não olha com os olhos, mas com a mente. Aquele que ama a glória de sua própria virtude é porque ama a virtude, pois o desejo é imortal. O amor próprio, se não for orientado pela razão, é o mais intolerável de todos os tiranos.